Olá, meu povo querido, povo rico, gostoso, lindo, maravilhoso e hermoso do signo de Aries. Eita nós, arianos, vamos então aí, gente, para a leitura da segunda quinzena de janeiro de 2023. Então, esse ano aqui no canal, nós teremos leituras quinzenais e leituras diárias. E na primeira quinzena, a gente sempre vai começar com o aniversariante do mês. E na segunda quinzena, eu vou fazer a roda aí, né, começando pelo signo de Aries, alright? Então, amores do meu coração, se inscrevam aí no canal, ative o sininho, para você não perder nenhum vídeo. Mulheres lindas do meu coração, tem um grupo que está rolando aí, um grupo Mulheres de Fases, um trabalho lindo que a gente vai fazer. Corre e entra nesse grupo, tá? Já estou soltando, liberando um monte de conteúdo para esse ano do Sagrado Feminino, esse ano da Lua, para nós, mulheres. O link está bem aqui na descrição do vídeo. E vamos para o nosso vídeo. Querida espiritualidade, peço as energias, mensagens para o signo de Aries. Segunda quinzena de janeiro de 2023, o que vem aí para meus arianos. Sol, Lua e Ascendente. Olha só, Aries, então aqui fala que Aries está aí no momento em que as coisas boas, elas estarão acontecendo, tá? Vêm coisas boas aí em andamento para vocês e que vão possibilitar a construção de coisas sólidas. Então, é o momento de criar aí as bases e os fundamentos sólidos, tá? Para coisas importantes na sua vida. De repente, é o momento que você está muito focado no trabalho, legal, está construindo coisas sólidas, né? Foca nisso, tá? De repente é amor, de repente é espiritualidade, tá? Mas, se você está no caminho certo, é o momento de construir aí os fundamentos para que as coisas se estruturem. É o momento de muito poder de cocriação. Então, crie a sua realidade, faça a sua cocriação, use aí o seu poder de cocriação. E ó, 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 alegria, felicidade. Então, é, são dias, né, aí onde vocês, nós, né, minha lua, onde nós vamos viver alegria, vamos viver aí momentos felizes também. Isso é mera, 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 mega maravilhoso, né, Aries? Segunda quinzena de janeiro para o signo de Aries. Sol, lua e ascendente, hein, Aries? Então, ó, trabalho, trabalho, trabalho. É o momento, Aries, para focar bastante no trabalho, tá? E até mesmo fazer alguns sacrifícios, né? Então, quando a gente, por exemplo, você quer ganhar mais, pode ser que você faça hora extra, pode ser que você dedique mais tempo para o seu negócio, para o seu trabalho, para a sua carreira, para algum tipo de estudo, mas é o momento, né? São coisas que você precisa estruturar e que você, com certeza, vai colher. Curta também muito aí a sua família, né? Esteja aí com a família, juntinho da família, não se afaste, tá, dos seus familiares, mesmo que seja virtualmente. Pode ser que você se preocupe ou tenha alguma preocupação também com alguém da sua família ou com o trabalho, né? Quando a gente está estruturando, construindo, buscando, a gente sempre fica nessa, né? Então, procure resolver aí essas situações, tá? E, ó, é o momento de muitos pensamentos, né? De pensar, de criar, de imaginar, tá? Pode ser pensamentos de preocupação com alguém da sua família, um homem, tá? Então, um pai, um irmão, um filho, alguma coisa assim. Por isso, aqui pede que você esteja com a família. Se dedique bastante aí nesses próximos dias também para a sua família, tá? Eu vejo aqui que pode ter também, para alguns de vocês, alguma coisa que, sabe, envolva leis, envolva justiça. Ou é alguém da sua família que está passando também por um processo. Pode ser um processo litigioso, pode ser um processo de divórcio, separação. Pode ser algo judicial, né? Que envolva aí, de alguma forma, por exemplo, um visto, ele envolve as leis, né? Envolve a justiça. Um financiamento envolve a justiça. Então, nem sempre é uma coisa negativa. A gente sempre volta muito para o que é negativo, tá? Ou também pode ser aqui alguma coisa que você estava preocupado em relação ao seu trabalho. Por exemplo, uma documentação, uma licitação, sabe? Você aí, nessa segunda quinzena, muito focado nisso. Ó, cuidado com a preocupação, cuidado com os sentimentos de desespero, hein? Não baixe a vibração, não baixe a sua frequência, tá? Problemas, crises, são oportunidades de mudança. Então, se você está preocupado com algo e é muito preocupante, precisa ter uma atitude. Não adianta nada ficar desesperado, ficar preocupado, ficar prostrado, tá? Então, vamos encarar aí, né? E resolver as situações, tá bom? Misarianos. Vamos ver uma mensagem aqui da Lua das Bruxas para Aries. Segunda quinzena de 2023. Conte suas bênçãos, ó. Então, aqui fala para você contar as suas bênçãos, né? Não é abrir a boca para contar problema, para falar de preocupação, não, para falar coisa negativa, não. Conte as suas bênçãos, uau. Pessoa linda, como você está? Ah, eu tô indo. Não, eu tô ótima. Tô abençoadérrima. Acordei, tomei banho, tomei café, lavei o cabelinho. Comi um pãozinho, gente. Que pãozinho delicioso que eu comi hoje. Então, assim, Aries, conte as tuas bênçãos, ok? Esse é aí o caminho. Não é esse que eu quero. Cadê o tarô que eu quero? É esse. Mandala de previsões para meus arianos. Segunda quinzena de janeiro de 2023. Fala mensagem para meus arianos. Segunda quinzena de janeiro de 2023. Energia, temos a rainha de copas. Olha só, energia muito grande de amor, hein, gente? Então, são dias aí que prometem, né? Dar e receber amor, compartilhar amor. Tudo aquilo que envolver amor está em alta, né? E eu vejo aqui vocês, ó, muito entregando, né? Entregando o amor, entregando o seu coração. A rainha de copas, ela é magnética, ela é intuitiva, ela é próspera, né? Então, você também vai aí atrair essas frequências e essas energias. Qual é o seu desafio? Arcando maior os amantes, ó. Qual é o seu desafio? É o amor, tá? É algo relacionado ao amor e algo relacionado a relacionamento. De repente, né, vocês terão que fazer aí uma escolha importante, tá? Em relação ao seu relacionamento ou em relação ao amor e até mesmo em relação à família. Mas, a espiritualidade traz um lindo 4 de pausa. Então, ó, espiritualidade traz vitórias, conquistas, muita celebração, estabilidade e segurança aí para os nossos corações lindos e maravilhosos. Muitos estão, ó, precisando parar de olhar as coisas negativas e parar de chorar o leite derramado. Aquilo que não deu certo, gente. Muda o foco. Lembra lá? Conta as suas bênçãos, tá? Não vai ficar chorando, reclamando e ali, sabe? Levanta e vai valorizar aquilo que tá bom na sua vida, aquilo que tá fluindo. Você está em um momento muito forte aqui, ó. O arcano maior odiava. Então, é um momento muito forte de fazer escolhas importantes e usar a sua força para conquistar e para construir coisas grandes aí para a sua vida, tá? Vocês estão no momento também aí, Ares, Marte voltou ao movimento direto. Então, Ares, tá assim, só o fogo, né? Momenta se eu quero... Mamãe, eu quero dar. É, é isso, né? Libido alta, sabe? Eu quero viver. Nossa, eu quero aproveitar a minha vida. Mas se controla, né? Tem que ter responsabilidade. E, ó, vem aí uma torre, né? Então, libertação, tá? Eu vejo aqui vocês se libertando dessa quinzena do passado e se libertando de coisas tóxicas e que são também negativas, tá? E, assim, a torre, ela traz a energia de Marte, que é o seu regente. Então, assim, Marte veio que veio com tudo aí na vida de vocês, né? E ele não tá pra brincadeira e pra bobeira, não, hein? Qual é a atitude que você tem que ter? A atitude aqui do nove de copas. Ó, eu sou feliz, gente. Eu sou rica. Sou feliz. Sou maravilhosa. Ó, sou plena. Sou linda. Sou chique. Sou deslumbrante. Levar a frequência. Nove de copas, a gente tem todas as taças cheias, né? Então, uau! Um beijo no ombro. Família, o arcano maior, o hierofante, o papa. Ó, tem que dar atenção, tem que conversar com a família, tem que dar atenção, tem que ter paciência. Tem que assumir a sua responsabilidade com a sua família, né? Então, assim, gente, por mais que os meus filhos estejam adultos, eu tenho responsabilidades como mãe com eles, né? Eu tenho responsabilidade como filha, com a minha mãe, como irmã, com os meus irmãos, com os meus sobrinhos. Então, é isso, tá? Filhos, tenham responsabilidade com os seus pais, né? Qual é a responsabilidade de um filho? Então, manifeste isso nessa segunda quinzena. Amorzinho, para quem está solteiro, seja e foge. Gente, mira, tem uma Ariana que vai adorar isso, ó. Vem aí um amor do passado pra você, hein? Ha! Amores do passado vão voltar, né? Agora que Marte voltou ao movimento direto, vai trazer tudo que é seu para você. Mira, vocês estão puxando pessoas aqui de touro, de áries, de capricórnio, de gêmeos. Ha! 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 A morte com a torre, gente, pode falar assim. Preste bem atenção. Se passar na revisão da segunda quinzena, mas eu vejo que assim, tem que cortar muita coisa, tem que limpar muita coisa, tem que realmente assim, transformar o relacionamento. Tem tudo pra ir adiante, tá? Mas se não limpar, se não transformar mesmo, não vai pra frente não. Então vai ter relacionamento aí que vai ter um rompimento, tá? Mas, ó, vocês vão sair aí do relacionamento, ó, eu quero mais é ser feliz. Chega de viver coisa tóxica, abusiva na minha vida, quero não. Quero ser feliz, né? É isso. Saúde, três de copas, beba muita água, gente, celebra a vida, cuida da sua saúde emocional. Quanto mais amor, mais você vai ficar bonito, de bem com a vida, seu corpo aí, sabe? Vai rir, suas células vão, ó, se alegrarem, tá? E você vai tá curado, maravilhoso. Então, assim, a sua saúde emocional em primeiro lugar, ou dinheirinho, página de ouros, ó, só. Vem caminhos novos de dinheiro, ganhos, novos investimentos, novas perspectivas aí de ganhos. E, ó, o dinheirinho pra dentro da bolsa, né? Então, vamos ter ganhos, tá? Vamos sim ter ganhos. É o momento de reconstruir, né? Pra muitos aí, vai ser o momento de começar a reconstruir a vida financeira, ganhar, começar a ganhar, reestruturar. Um alerta, o imperador, ó, seja forte, imperador é energia de Ares, né? Seja forte, seja líder da sua vida, mas toma cuidado com a arrogância e, assim, com aquele autoritarismo, tá? E trabalho, o que é que nós temos aqui? Um set de espadas. Você precisa ter muito cuidado com as suas próprias autossabotagens, procrastinações, tá? E eu vejo muitas pessoas aqui, assim, insatisfeitas e reclamando. Então, se o seu trabalho não tá legal, você acha que reclamar vai solucionar? O que é que você tem que fazer? Buscar alternativa, buscar solução. Então, se você trabalha numa empresa, tá? Não tá legal, não tô gostando, né? Gente, vai procurar o seu lugar, vai procurar o seu rumo. Conte as suas bênçãos, não fica reclamando da vida, não fica, sabe? E também, assim, roubando, procrastinando dentro do seu trabalho. Isso não tá sendo bênção, tá? Então, fique esperta em relação a isso, viu? O mês tá super legal aí pra áreas, mas presta atenção no que a espiritualidade te direcionou, tá bom? É isso, meu povo, ó. Um beijo grande no coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.